Eu estava em uma reunião de videoconferência e o cara estava no trânsito, vindo da cozinha para cá para a sala, abrindo o computador e não conseguia chegar. Estava igual a Djalma. É, bastante trânsito, né? Então, pessoal, boa noite. O motivo que a nossa reunião é muito mais feia a dúvida, a gente saber como é que o status de cada um dos artigos, sei que a maioria já formou as equipes, já começaram a escrever. Então, sem dúvida nenhuma, acaba logo, né? Mas assim, eu queria saber como é que andam, o que já fizeram, o que não fizeram. Você ainda só está no título ainda. Maurício, como é que está? Rapaz, quando eu pergunto, trava, olha aí. Eu estava animando o pessoal do grupo lá, quem fez, para poder já entrar na sala de aula para acompanhar logo, né? Mas, por enquanto, só o Bruno, a nossa colega, que já entrou. Mas, se eu... Epa, caiu alguma coisa. É, faz parte. Bom, eu, o meu grupo ficou eu e o Anderson, né? Nós já escolhemos o tema, já começamos a pesquisar, está lendo, alguma coisa assim. É, mas... Vai no decorrer do tempo, né? Aquilo que a gente está verificando. Hoje é muito importante a aula, porque além do senhor colocar alguma coisa para a gente, nós vamos ver a experiência das meninas também, dos outros grupos, né? Para ver se a gente está indo para o caminho certo. Mas, nesse momento, ainda é um aprendizado para começar a fechar aí o TCC, né? Ou iniciar e fechar o TCC. Legal. Vou aqui na hora que está na minha tela. Obrigado, Maurício. Meuri. Você está com o telefone no mudo, Meuri. Tem que tirar o mudo. Por favor. Já? Já, agora, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Professor, boa noite, tudo bom? Tudo bem. A gente também já escolheu o tema. Nossa equipe está, eu, a Adriele e a Marcela. E elas não puderam entrar, devido aos problemas pessoais, né? Mandar no trabalho. E a gente vai dar continuidade. Já estamos fazendo a pesquisa também do trabalho. Inclusive, a Adriele já enviou o tema para o senhor, um resumo, né? Isso. Sobre o assunto. E é isso. Ok, obrigado. Obrigada por ter dado a oportunidade de a gente montar a equipe. A gente estava sem equipe, né? Isso. Já arrumaram tudo, né? Ainda bem. Tá bom? Legal. Obrigadão. Obrigada por você. Parque, saudade. Esté. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, a nossa equipe, nós já escolhemos o tema e já fizemos a divisão da pesquisa, né? Para a gente poder começar a desenvolver o tema e, sim, o artigo que a gente se propôs em cima do tema. Já definimos também, partimos do problema, definimos os objetivos, que é para poder dar um direcionamento, já que para não fugirmos do assunto, né? Senão a gente vai acabar pesquisando muita coisa e colocando coisas que poderiam ser eliminadas, né? Do processo. Então, estamos na fase da pesquisa do conteúdo. Ok. Obrigado. Daiana? Oi, professor. A gente está num trio, eu, o Fernando, ele está até conectado aí também, e a Marcela, que está no nosso grupo. A gente já separou os tópicos que a gente vai falar e aí eu só fico na dúvida se a gente precisa enviar para o senhor corrigir, né? Fazer a correção. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, a gente já definiu, já escolhemos o tema, já até separamos os itens para cada um fazer. Você está junto com o Fernando, né? Isso, o Fernando e a Marcela também. Fernando, você quer complementar alguma coisa? Estou ouvindo, professor? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa noite, equipe. Como a Daniela falou, a gente pegou, delimitou o tema, né? A partir dos objetivos que a gente também montou, a gente montou os tópicos e a gente já está fazendo, cada um está fazendo a sua parte. Eu acho que no outro final de semana a gente já tem alguma coisa finalizada, sem eu corrigir. E já está bem andado já o trabalho. Legal, Fernando. Obrigado. Thaís? Boa noite, professor. A minha equipe é eu, a Bianca e a Emanuele. Nós já escolhemos o tema, só que a gente ainda está definindo em que tópicos a gente vai focar. Ainda não está bem definido, né? A Emanuele já mandou o que ela acha importante destacar e eu e a Bianca ainda estamos pesquisando. Ok. Legal, obrigado. Bia? Eu faço parte da Thaís, que ela acabou de falar agora. Eu, a Thaís e a Emanuele. Estou como Bia aí. Mas é o que a Thaís falou agora, mencionou agora, sobre a questão do tema. E a gente tem que desenvolver, separar também o trabalho, né? Essa semana eu estou entrando de férias, então eu acho que eu estou com um tempinho a mais para poder trabalhar e focar nisso. Legal. E Emanuele, você quer complementar alguma coisa em relação aos outros dois? Está ouvindo? Boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite. Então, nossa equipe, a gente escolheu o tema, a implantação do processo de dar o SINZ na organização e a gente está discutindo ainda nos tópicos que a gente vai abordar. Acho importante a gente abordar a definição do conceito, focar nas estratégias que esse processo trabalha, nas vantagens, nas desvantagens e os impactos que ele causa na organização com a mudança. Então, a gente está trabalhando dentro desses tópicos, esperando o tempo para a gente verificar o que vai ser a estrutura do artigo para poder fazer, começar as pesquisas dos autores e tudo mais. Legal, ficou, está bem dividido isso aí. Obrigado. Obrigado. E Anny? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu já escolhi o tema também, eu já enviei para o seu e-mail, estou na fase das pesquisas já e estou fazendo individualmente. Essa semana eu vou enviar para você, para validar. Legal, obrigado. Carla? Oi, professor. Então, eu sou do mesmo grupo da Esté, a Esté Amaral. Nosso grupo também tem a Maria Rita e a Juliana. Como ela falou, a gente já definiu o tema, nós estamos em fase de pesquisa, já definimos alguns tópicos também. E é isso, agora a gente está mesmo buscando as referências bibliográficas para começar a produzir o trabalho. Ok, obrigado. O que falta ainda? Bruna? Olá, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu até entrei em contato com o senhor pelo WhatsApp, porque a gente também já tem o tema, a gente está fazendo da empresa que eu trabalho, uma casa de sushi aqui em Manaus, e a gente já está bem avançado no trabalho. A gente só gostaria de saber como é que é a estrutura que o senhor quer, que o senhor falou que manda para a plataforma, só que lá não tem ainda. Já vamos ver isso já já, Lula. A gente acessa lá e não aparece nada. Vamos checar já já isso aí. E a minha equipe é eu, a Jéssica e a Vivian. Tem aqui alguém que entrou com o nome de Galaxy M30. Precisa renomear, eu queria ouvir você. Você tem que tirar o telefone do mute para o computador. Também tem o Galaxy S9 que está querendo entrar. Está conectando ainda. Bom, quando você se conecta, vou falar um pouco, então, vou mostrar aqui, gente, na base, o que tem aqui já na... Deixa eu carregar aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para ver o que eu estou vendo, para ver se vocês também estão vendo a mesma coisa. Estão vendo aí? Alô, estão vendo sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Sim. Ok. Tem a parte de regra de citação referência, isso é normal. Como se for citação, a portilha para usar o Mendeley. Eu recomendo vocês instalarem esse Mendeley, porque facilita muito na escrita do artigo, vocês colocarem os autores, citações, fica bem mais fácil. E aqui, eu tenho aqui... Deixa eu só arrumar aqui. Tem aqui esse modelo de artigo. Bom, tem quatro modelos de artigo e já tem o modelo de artigo padrão e da ANA. Eu vou primeiro olhar o padrão, tá? Carregando. E ele está aqui, ó, como baixar, você pode baixar o arquivo. Então, vai ter o símbolo da ANA, o nome do artigo, o nome do artigo, o autor, resumo, duas colunas. Estão vendo aí, sim ou não? Sim. Contexto. Esse aqui é um artigo diferente, porque esse aqui foi um aplicado, foi só referência ao teórico. Então, no contexto do que está acontecendo, a fundamentação teórica. Isso é o que ele fez, aí depois vem a aplicação na empresa. E os resultados obtidos. Depois vem a conclusão. Resultados. Conclusão. E a bibliografia. Então, esse é a cara do artigo, ou seja, duas colunas. Esse aqui já está em Word, já fica fácil de você usá-lo para editar. Então, por exemplo, esse aqui de aplicação. As meninas que estão falando sobre o restaurante, então esse aqui fica mais fácil de usar. Tá. Eu coloquei aqui também. Vamos lá. Vamos pegar aqui de um por um os artigos que eu coloquei. A gente olhar juntos. Então, esse aqui, ele foca na importância dos recursos humanos. Lógico, não se preocupe com o formato. Gente, o resumo, geralmente, é a última coisa que a gente faz, certo? Depois o trabalho está pronto e a gente vai fazer o resumo. Então, sempre vai tendo a introdução, que é o porquê, o que ele vai buscar, certo? O que é importante que você está estudando isso? Por que é importante o seu tema? Aí vem a metodologia. A metodologia, esse aqui foi exatamente biográfico. Então, o que eles fizeram aqui? Que é o que vocês estão falando de tópicos, certo? O que vocês vão estudar. Então, o que eles fizeram? Evolução da gestão de recursos humanos. Toda a fase da história, do trabalhista, um resumo histórico dela com os autores que estão dizendo. Aí vem os processos. Então, pegou como o chave nato divide os processos, a importância, os artigos falam sobre a importância, e os processos finais, sim, com esse artigo. Então, esse é um modelo de artigo também, certo? Focando. O que a gente vê? Geralmente, como a gente está fazendo aqui, os tópicos, a gente pode ir do geral para o específico, ou pode ir dentro de uma cronologia. Aqueles foram dentro de uma cronologia e colocando. Vamos pegar aqui o artigo 2, que é um artigo que eu acho que... Esse artigo aqui, eu acho que é melhor, tem uma turma que está falando sobre team building. Então, aqui é um artigo muito parecido com o que vocês vão fazer afogando team building e a enfermagem. Vocês podem fazer um artigo team building e as organizações. Uma coisa, quando eu estou compartilhando na minha tela, eu não consigo olhar o chat, se alguém já vai dar uma dúvida, pergunte, não adianta escrever, porque eu não vou conseguir ver. Então, o que é... Olha só. O que é legal. Como é que eles dividiram o team building? Certo. Ó, profundar, ó. Contextualizar na teoria de organização, descrever os modelos, repetir sobre a utilidade, certo? Já aplicando na enfermagem. Tem um artigo de enfermagem aqui. Certo? Então, vem, novamente, introdução ao artigo, certo? O que ele vai fazer? O que ele está abordando? O que ele pretende aprofundar? Os conceitos? A introdução é que vai contar toda a história do artigo. Aí vem a revisão de literatura. Vai falar sobre o que? Sobre o que é o conceito de team building. Depois, ele vai falar do conceito, ele vai abordar o team building e o desenvolvimento, que ele está vendo como é que funciona. Aí vem os modelos. Esses modelos, eles estão usando, por exemplo, o modelo dos cinco estados de Tuchman, de Belbin, do Sênior, do Showsky. Ele vai escrever cada um agora, o Tuchman. As cinco fases. O Belbin. Eu senti uma escola de sala, né? Que é focado nos patais de equipe, que a gente trabalhou nisso aqui. O modelo do Jôsli. Fala sobre os obstáculos. Aí vem... O Belbin, da pluma aqui. Fraquezas. Aí foca na área de enfermagem, que é a área do artigo que ele está falando. O que ele já tem de pesquisa sobre isso. E a conclusão. Ou seja, o que eles aprenderam, o que viram, o que é importante, onde ele pega. E referências. Vocês podem usar também muitas referências aqui, para ajudar muito no artigo de vocês. Mais outro exemplo aqui, eu vou fazer. Eu peguei e procurei diversificar. e tem um curso muito parecido com o de vocês. Setor de recursos humanos, organizações, e suas dificuldades e inovações. Então, ele está focando no quê? Recursos humanos e nos problemas que ele tem e dificuldades. Certo. O que ele busca? Busca a física biográfica, livros, identificar alternativas para o crescimento das empresas. Então, a gente fez um modelo teórico e a ferramenta para minimizar dificuldades. Certo. Normalmente, tradução, objetivo do trabalho, metodologia dele. Aí vem, do específico, do geral para o específico. histórico, de recursos humanos, sigam os caras alfados, autores, as dificuldades, a inovação. Aí vai falar o que é inovação e o que é o setor da empresa. Conclusão. Vocês veem, não tem muito segredo. Tem o artigo 4? O que ele vai abordar agora? O coaching. Ou seja, revisão biográfica sobre o coaching nas organizações. Então, ele vai levantar uma revisão biográfica sobre aplicação do processo de coaching. Certo. E olha só, aí já tem o clube dele que tem pouca coisa, muitas lacunas. Então, ele vai, apresentar uma revisão biográfica, porque que é importante. Mostra aqui o campo dele da inicial. Na posição acadêmica brasileira, tem muita coisa a ser feita. aí, posição acadêmica, benefícios, os aspectos. Aí vem, geralmente, o que eles fazem? Evolução histórica, definições, abordagens da aplicação, coaching e outras práticas. E pronto. Evolução histórica e definição de coaching. O que é legal, uma coisa que você pode usar muito é isso. a definição e quais são os autores que estão colocando essas definições. Agora vem o coaching nas organizações, quem está falando sobre isso, quais são os artigos que falam sobre isso. o coaching executivo, 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 certamente, sobre o papel, sobre a estratégia do coaching. o Senge vai abordar sobre o processo de coaching, o coaching interno. O Raquima e o Egman vão falar sobre o coaching para as equipes. Aí vem a questão do processo de facilitação. aí vai falar sobre o Márcio do coach facilitador. Vai agora abordar sobre o processo de coaching. Aí aqui entra a liderança situacional e o coaching. Eles já começam a ter as conclusões. E aí eles voltaram também o resultado das pesquisas. O que ele abordou foi o resultado que ele teve na pesquisa dele. Isso também é muito legal de fazer. Aí vem agora a diferença de coaching, mentoring e aconselhamento. Os autores falam sobre as diferenças. E futuras pesquisas. E vocês também podem trabalhar em cima disso. se quiserem fazer um artigo sobre isso. E finalmente essa é a conclusão. Vamos ao final deles. É a biografia. Então, se a gente vê, gente, todos os artigos eles têm caramba, tem mais gente agora. A mesma mesmo jeito, o mesmo cara. Então, vamos lá. Então, olhando aí, vamos lá, deixa eu ver quem entrou agora para me perguntar. Adalberto, como é que está seu artigo? Sua equipe? Já está quase concluído depois de um ar do serviço. Eu estou fazendo oito laudas, está bom? nessa... Depende do que eu ativo e do que está sendo. Pois é, isso aí que a gente tem que ver como é que... O senhor dá uma olhada, porque o ideal seria o senhor dar uma verificada. Claro. para qualquer angústia, coisa melhor. Isso, eu olho, sim, com certeza. O que não falou ainda? Rosimar. Rosimar, como é que está, Rosimar? Oi, Rosimar. Rosimar não falou ainda. Bom, pessoal, mas perguntando em cima do que eu mostrei para vocês, tem alguma dúvida? O que vocês acham? Onde é que está pegando? Desculpa, aqui eu entrei agora, eu não peguei qual foram as explicações ou o que foi falado. Tá, o que nós fizemos foi ouvir cada nível risco mutar e eu mostrei na plataforma, primeiro, o modelo de artigo, ou seja, como é o nosso padrão que você tem que colocar e mostrei lá quatro modelos de artigo voltados para a gente de pessoas, alguns muito parecidos com o trabalho de vocês. Para vocês verem a questão toda, qual é o principal? É definir o objetivo do seu trabalho e definir os tópicos, em cima dos tópicos buscar os artigos de revisão de literatura que vai substanciar aquilo ali. Em cima daquilo ali, qual é a conclusão? O que você aprendeu em cima daquilo? O que você pode estudar mais? O que os artigos mostraram para vocês? Correto. E daquilo que a gente já fez, a gente passa no teu e-mail para que te dê uma carne? Passa no meu e-mail que eu olho e dou um feedback. Ok, então. Eu vou botar tal coisa. Certo. Mas, por favor, quando escrever no e-mail, bota no corpo do e-mail o nome da turma, tudo mais, para eu saber. A disciplina. Os nomes, né? Os nomes lá, né? Eu saber, exatamente. Porque muitas vezes chega muito e-mail aí que eu vou colocando na fila, então, às vezes, eu posso me perder. Ok. Professor, até quando para entregar esse trabalho para o senhor, para o senhor dar uma olhada? Vamos lá. Olhando aqui o nosso calendário, gente, o que é importante? A Lucilene, vocês conhecem a Lucilene? A Lucilene está aqui no time falando sobre o Zoom. Certo? Só um feedback. O nosso Zoom que a gente usa, ele é uma conta corporativa. Ele é uma conta que é feito um túnel. Então, e ele vai depois para o YouTube, né? Então, ele não vai entrar na sua máquina porque é uma conta que é um canal fechado. Ó, então, nós estamos tendo essa reunião hoje é 22 de abril. Temos a nossa próxima dia 5 de maio e depois 19 de maio. Certo? O quanto antes do dia 19 eu receber ou então dia 5 os artigos já, eu consigo dar melhor qualidade. depois do dia 19 vocês vão ter um mês para entregar o trabalho na secretaria. É quase que eu dou. Depois do dia 19 de maio. Então, ou seja, 19 de junho. É aquele negócio. Se a pessoa chega no dia 15 de junho que manda para mim fazer a revisão, fique tranquila. Você vai perder a data. Aí não dá tempo nem de verificar, né? É. Exatamente. Professor, e quantas laudas o senhor quer no artigo? É um artigo? É uma monografia? É o TCC? Não, é um artigo. É um artigo mesmo. Ele é um artigo. Tá ok. E quantas laudas? Em torno de 8 a 12 laudas está de bom tamanho. É aquele negócio, né? Agora, o que é importante. É citações, aquele negócio que a gente tem sempre falado para você de olhar citações, de colocar os créditos dos autores. Certo? Porque hoje em dia, o que acontece muitas vezes na França, acontece com vocês, de a gente pegar um artigo, já aconteceu comigo, né? Essa frase aqui, eu conheço. Eu peguei a frase do rapaz que tinha escrito no artigo dele e era uma citação de um artigo que eu escrevi. Era um artigo meu e o cara não me colocou na revista biográfica. Tá plagiando e ainda não bota o nome do cara, né? Isso é muito perigoso, né? Esse tipo de prática. Ou seja, é dar o mérito ao autor que escreveu isso aí. Com certeza, se não é coisa nossa, não é coisa minha, eu não vou dizer que foi a frase minha, né? Então, tem que citar o nome do autor da frase, né? É, exatamente. Isso é importante para vocês. Citação, colocar os... Certo. É assim, me usem para quê? Por exemplo, o pessoal estava com... Começou a escrever um artigo, mas o conceito que eles estavam usando estava errado. Então, eu fui lá e mudei o conceito e já coloquei um artigo para eles que ajudava a melhorar esse conceito. Então, esse é o tipo de coisa que eu posso ajudar bastante para vocês. Certo. E aquele negócio, me manda e-mail. Se não responde um e-mail dentro do horário comercial, me lembrem. Não desistam de mim, não. Muitas vezes, a gente está com uma fila muito grande, porque é aquele negócio, né? Hoje, eu começo 8 da manhã e vou estar até 10 da noite em frente do computador. Então, eu vou mandar botão e-mail e vou ficar ligando para o teu número aí. Leia o meu artigo. Leia o meu artigo aí. Leia o meu artigo aí. O WhatsApp já basta. Por aí também ajuda. O WhatsApp você recebe tanto também, de repente, não quer nem o WhatsApp também. Mas, sim, ajuda mesmo, porque é aquele negócio, que aí eu respondo, até para parar de me perturbar. Mas façam isso mesmo. Porque é fato, porque, assim, eu tenho... Vocês olharem aqui, nessa sala é assim. Eu estou com esse computador aqui, vocês estão vendo. Como eu vivo. esse é o meu escritório o tempo todo. Eu uso o tempo todo dos computadores o tempo todo, porque um é do meu trabalho, outro é da faculdade, não posso misturar. então eu sento na cadeira aqui no escritório de manhã e só vou largar ele desde a noite. Então, eu vou direto. Só vou trocando de computador. Coisa que eu faço no meu computador pessoal, toda coisa que eu faço no meu computador do trabalho o tempo todo. Então, porque a gente está em home office, a gente pensa que vai trabalhar menos, mas não. Trabalha mais. Pode ser no meu trabalho também, não. Porque, de fato, a gente poder trabalhar em home office, plenamente. O fato de a gente poder trabalhar em home office faz uma diferença muito grande para a gente. Hoje, minha chefe perguntou, qual é a tua maior alegria no home office? Hoje, olha, não pegar trânsito. Para mim, isso é uma vantagem muito grande, não ter que pegar um carro e sair daqui e sair de casa. e nós estamos discutindo exatamente isso. Quando acabar essa pandemia, quando for a hora de voltar a trabalhar, se todo mundo vai voltar para o prédio, como é que vai funcionar, porque nós estamos discutindo, levando muito a sério essa questão e pegando métrica de produtividade para ver se realmente não vale a pena algumas equipes continuarem em home office, algumas funções. Tem um rapaz que trabalha comigo, que hoje ele está em home office e ele foi embora para a Florianópolis, por causa da mãe dele. Na reunião hoje, perguntei dele, E aí, Pedro, como é que está a sua melhorou? Ah, melhorou muito, agora eu tenho café da manhã para tomar. E foi por causa dele. É verdade, eu acredito também que quando passa essa pandemia, acho que tudo vai ser diferente, principalmente falando do home office mesmo. Claro que tem atividade que dá para ser desenvolvida via home office, agora tem coisa não, tem que ir para a empresa, uma loja, vendas, alguma coisa assim do tipo. É, nossas aulas também podem misturar muito mais. A gente está nessa forma de aula aqui, a gente tem enfrentado muita dificuldade e arrumar e deixar a melhor coisa para vocês, a gravação das aulas que você pode assistir várias vezes, isso tem vantagem. Toda infraestrutura que a gente criou para isso, tudo é um desafio e é um aprendizado muito grande para todo mundo. Nesse momento que eu estou aqui em reunião com vocês, a minha esposa está em reunião com o mestrado dela na outra sala. Bom, pessoal, eu estou agora disponível para perguntas, para dúvidas, se vocês quiserem colocar comentários, coisas que vocês acham que estão faltando. Ou pode falar, ou pode escrever aqui no chat, gratulando vocês, estou vendo aqui no chat também. professor, eu queria que o senhor falasse novamente a data para a gente entregar o trabalho, para o senhor ir avaliando. Não, então, você pode já, Carla, vocês podem, aparentemente que tenha algum peso, alguma coisa, três, quatro laudas. Já pode ir mandando, né? Já pode ir me mandando, exatamente. Eu lembro. assim, por quê? Não espere e fica pronto. A melhor coisa é a gente fazer incremental, ou seja, criou, fez o capítulo sobre, como a gente agora está falando, sobre downsizing, situação do downsizing. Mande para mim, que eu já consigo olhar e já digo, vou abordar tal ponto, vou abordar tal ponto, vou ver tal coisa. Isso ajuda muito vocês. Então, quanto mais a gente interage, mais o trabalho é construído, mais rápido ele fica, fica melhor. o processo interativo, ficar tudo pronto para a gente revisar. A gente não tem muita coisa para se fazer, por causa do tempo que está passando também. Então, o nosso último encontro está marcado com 19 de maio. Com certeza, até o dia 19 de maio, nós ainda estaremos em... O que é isso? Olha aí. Oi, cachorrinho. Isso é a vantagem de ter home office. É verdade. Então, o nosso último encontro está marcado. os modelos que você colocou lá na plataforma, a gente pode seguir qualquer um daqueles modelos, né? Você tem um template lá do IDAAM para direcionar, mas a gente pode usar, ou é obrigatório usar aquele template? Não, em termos de template, tem que usar o template do IDAAM, que ele formava duas colunas, tamanho de Roma, tamanho da fonte, tudo aquele modelo do IDAAM. Os outros exemplos que eu coloquei porque isso aí vai de acordo com cada revista, com cada... com cada publicação que determina seu próprio modelo. Então, a gente usa aquele modelo lá do IDAAM, os exemplos que eu coloquei foram exemplos de revistas científicas em geral, que depois a gente pode até publicar. O trabalho de vocês, é para usar o padrão IDAAM, né? Exatamente, o padrão IDAAM é para escrever em cima dele. Essa é a lógica dele. O que mais? essa questão de citação direta, citação indireta, isso está tranquilo para vocês, para que vocês fizeram a pedagogia? Quando é uma citação direta, uma citação indireta... imagina que isso também não tem... Não é para falar todo mundo de uma vez, não, né? É, pois é. O senhor pode explicar aí para a gente, professor. Eu sei que eu vou chegar no molhado, mas eu posso explicar assim, não tem problema nenhum. Da minha parte, professor, era essa a minha dúvida, então, a partir de amanhã, já estou enviando por seu e-mail, e, consequentemente, logo em seguida, passando o WhatsApp para que fique bem formalizado, e o senhor abra logo e veja. Deixa eu só falar um pouco sobre essa questão de citações, de artigos. Estão vendo aí? Sim. A nossa citação, a gente usa o método autor-data, quer dizer, o sobrenome e a data dele. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente precisa corresponder com as referências biográficas. Nós construímos três tipos de citações, direta, indireta, e citação, e citação. O que é direta? Quando você usa menos que 40 palavras, é a citação direta, é a breve, é a pequena. Pode colocar no texto. Quando ela é com mais de 40 palavras do autor, é extensa. Que é onde você tem que fazer a hidratação, separar e tudo mais. A indireta, a gente chama ela de paráfrase. que é você interpretando enquanto falou. Ou seja, quando você diz de acordo com o João, nós podemos fazer tal coisa. Então, você está fazendo, você está pegando aquela frase que ele escreveu e está colocando as suas palavras e o seu sentido em cima daquilo. E também nós temos a citação da citação. Ou seja, João citado por Antônio, a gente deve sempre evitar. Devemos sempre buscar a fonte primária da citação. A citação da citação é uma fonte secundária que a gente chama. Essa é a lógica. Aí tem algumas regras. as regras, geralmente está aqui. O evento deve ter a seguinte ordem, sobre o nome do autor, ano, e, se for uma citação direta, o número da página. Silva, 2010, página 25. Se for mais de uma citação ao mesmo tempo, cadê uma separada com o ponto e vírgula? Craig, Loughard, Goldfield, Paco, Lametz, Cristal, Servac e Marx, 2014. Aí pode botar todas elas num único parênteses. Todo mundo está falando a mesma coisa. Bom, se você está citando até dos autores, você sempre vai citar os dois, João e João, Maria e Maria, Maria e Antônio, que é na primeira vez, e todas as outras. Se você está usando um livro que tem cinco autores, o que você faz? Na primeira citação, você cita os cinco, na seguinte, você vai colocar só o Etrol, o primeiro autor e o Etrol. Se for seis autores, toda a primeira citação já bota o nome do primeiro autor e o Etrol. Você usa o I para juntar dois autores, Nartin, Gellar e Wood, certo? E o ano. O I cursivo é na narrativa. O I comercial é quando está dentro de parênteses. são regras que tem demais. Vamos lá, citação direta. Então, a citação direta, o que é? A descrição literal, você copia e cola, desde que não passe de 40 palavras. e deve incluir a página, se for um P, ou seja, página 25, ou se for mais de uma página, PP 25-26, ou 25 ou 27. Então, a gente chama de breve. Já, citação direta, extensa, que é o texto mais de 40 palavras, o que é que acontece? Ele não fica junto, deve ser destacado. sem aspas, e avança a margem esquerda. É separado mesmo. E se for descrito dois ou mais parágrafos, certo? A primeira palavra do segundo parágrafo e seguintes é colocada com avanço de mais e meio. E colocamos sempre página ou intervalo de páginas. Então, isso é a citação direta, a extensa. Se eu estou chovendo, eu vou dar uma olhada com vocês. Certo? A citação indireta é quando você pega a ideia e escreve com as suas próprias palavras. E é o que a gente mais usa, geralmente, ou não em documento. Mas você põe nesse cara para falar a sua opinião. Certo? Bom, citação, citação, evite. Citação, 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 Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue achar a fonte secundária. É só o que você está dizendo aí. Bom, parágrafos. Uma coisa que tem, vamos olhar os parágrafos. O parágrafo, ele ajuda a gente a sustentar o texto, a organizar as ideias. O texto tem parágrafos. Certo? Bom, o parágrafo pode apresentar algumas falhas comuns. uma é incoerência. Ou seja, você pega um parágrafo e no seguinte já está contradizendo aquilo. Cuidado com isso. Você tem que complementar. Uma coisa que acontece muito também, gente, que se chama de fragmentação ou coxa de retalho. Que é a pessoa que pega os vários autores e vai colocando lá junto e não tem uma ligação com nada. é só um monte de coisa sem sentido e que viram com o coxa de retalho. O que você tem que fazer? Tem que ler, separar as ideias e reorganizá-las. A primeira fala comum é o parágrafo e a acumulação. Falar a mesma coisa em um parágrafo várias vezes. Bom, o que você tem que evitar? Certo? Faz desconexas, isolar a ideia que devem ser juntas e ou agrupar a ideia. Isso que devem ser separadas. Certo? Então, o parágrafo, geralmente, tem que olhar isso como um filho de um trem. Ele tem um destino e quer chegar com uma origem e ele é o caminho. Ou seja, da sua ideia até a sua conclusão. Certo? Então, eles organizam. Você quer passar de forma simples e direta. Aquilo que é tortuoso e complexo transformar em simples e direto. O parágrafo, ele é bom se agrupa ideias coerentes, tem margem de período, forma um bloco, um siso, ele é curto e tem o todo o mesmo tamanho dos outros. Certo? Então, e o parágrafo, o que acontece? Ele tem, compõe um bloco, se ele está dando tudo aqui, que é o desenvolvimento. Vai ter nele exemplos, causas, consequências, comparações, tudo aquilo que olha no parágrafo. E sempre tem, cada bloco, tem uma ideia central que a gente chama de tópico-frasal. É a ideia núcleo, aquilo que você quer falar daquele parágrafo. Essa é a lógica dele. Aí, olha só, esse exemplo aqui. Vocês conseguem ler aí? Sim ou não? Sim. Então, olha só. Eu vou ler só esse aqui, tá? De acordo com Perini, Luciano e Cossu, o trabalho em questão recomenda a utilização de ferramentas computacionais, especialmente o método de otimização topológica, BOT, como elemento fundamental dos sete desperdícios, utilizando o Lean Manufacturing, que tem como finalidade a minimização dos custos de produção e a criação de produtos altamente competitivos para o mercado de trabalho. Desta forma, é relevante o método MOT, como executor de metas, na melhoria da distribuição de componentes de menor massa, porque aplica material de áreas com menor nível de solicitação e fortalece as áreas de maior exigência, utilizando mercadoria considerada perfeita para suas especificações, que, por sua vez, diminuirá a quantidade de protótipos, resultando em economia de recursos com sistema de produção e enxuto. Tudo isso aí poderia ser reescreto dessa forma. De acordo com o Perine e Roll, a minimização dos custos de produção e a criação de produtos altamente competitivos pode surgir a partir do combate dos sete tipos de desperdícios através das ferramentas de Manafetra. Ou seja, aquele que diz nesses... É. Ou seja, falou muita coisa, escreveu muita coisa para não descansar. Tem enrolation, né? É, exatamente. Professor, o senhor vai disponibilizar esse material para ele? Posso colocar assim? Sim, vou colocar lá para vocês. Obrigada. Aqui, e aqui, gente, são exemplos de livros que tem na nossa biblioteca virtual, que pode usar para ajudá-los. Então, esses livros estão disponíveis para vocês na biblioteca virtual. Vou escrever aqui mais. Eu vou colocar a ajuda da plataforma no meu e-mail. De preferência, mandem para o... Esse e-mail aqui. É o e-mail do IDAM. Fica tudo do IDAM, fica mais fácil. Esse é o meu contato. Eu vou colocar... Já, já pode acabar aqui a nossa conversa, eu coloco lá esses slides também para vocês. Vou colocar o e-mail de novo aí, professor. Já. Não, onde? Chat. Você vem aqui e pede para ver o chat. Clica no chat que aparece. Para todo mundo. Edvan arroba progrado ponto net ponto BR. achou aí, Robert? Chat? Não, não achei não. O computador está no telefone. Oi? Estou no computador. Então, você vai olhar aqui embaixo e tem participantes e tem chat. É só clicar nesse chat que ele vai abrir a janela do lado do chat. Ah, tá. Tá ok. Conseguiu? Conseguei. Então, turma, mais alguma dúvida aí? Comer está tudo ok. Não, professor. Comer também. Tá legal. fiquem em casa na medida do possível. Só saiam se for extremamente necessário. Embora esteja entediante, né? Eu já estou criando raízes, professor. Então, aproveita e faz o trabalho para pesquisar e pronto. Exatamente. Tem nem desculpa, né, professor? Exatamente. Aproveita esse período para fazer isso. porque realmente esse negócio é sério, preocupante. Tem amigos e amigos que já faleceram, parentes, então... É muito triste, né? A gente não pode ir com velório, assistir a missa no sétimo dia via computador, sempre dar um abraço na pessoa, de solidariedade, é complicado. É verdade. E assim, nós temos alunos nossos que estão com Covid, tem outro aluno nosso numa reunião aqui, nossa, desse tipo, ele contou que, caramba, ele está sofrendo muito porque está tratando em casa, não está internado, graças a Deus, mas o que ele toma de remédio, está atacando o fígado, está atacando os zins dele, ou seja, arruma Covid, mas traga o resto. E ele está muito... É assim, ele disse que não está precisando ir para o hospital, mas está sofrendo bastante. Não é fácil não. Agora a gente tem ouvido muitas notícias desencontradas, notícias de todo tipo que confunde a cabeça das pessoas. Não causa esse negócio. Sim, mas o que eu vou fazer é manter a calma e cuidar da gente. É verdade. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela nossa reunião. Mandem os e-mails, mandem os recados. Por favor, sempre quando vocês mandarem o WhatsApp, eu vou lá que é o nome de vocês, a turma, para Deus saber quem é. Está ok. Está bom, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Até mais. Saúde e paz para vocês. Boa noite. Boa noite. Até logo. Até logo, professor. Terminou a aula. Terminou a aula, Vinícius. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Está bom? A prefeitura da capital passou a exigir um livro de mártir.